Música Olá irmãos e irmãs, sétimo dia de novena a Santa Clara de Assis que vamos celebrar no dia 11 de agosto. É uma alegria a gente estar juntos e a cada dia a gente vai refletindo um pouquinho da vida de Santa Clara e de São Francisco. O Pato quer pedir, se você está gostando, se está fazendo o bem para você, encaminhe para as pessoas. Rezar é importante, a vida e os méritos dos santos da nossa igreja fazem um bem tão grande para cada um de nós. A descrição do vídeo aqui embaixo, aqui no cantinho da tela tem uma flechinha, se você clica, abre a descrição do vídeo. A gente deixou aí alguns links para você ao longo desses dias, vamos deixar até o último dia, com vídeos a respeito de Clara e de Francisco de Assis que vale a pena você conferir e encaminhar para mais pessoas também. Vamos então meditar e rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Reçamos o Divino Espírito Santo nessa oração que o Espírito de Deus abra a nossa inteligência e desperte a nossa vontade para irmos mais perto do nosso Deus. Rezemos. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E nesse sétimo dia, então, nós vamos já fazer a nossa oração inicial. Cada um de nós tem o que pedir, tem o que clamar, tem por quem interceder, não é? Vamos, então, nos voltar à imagem de Santa Clara de Assis e com amor e confiança, rezemos juntos. Querida Santa Clara, que seguiste de perto o São Francisco na vida de pobreza e no amor ao próximo e a Deus, olhai carinhosamente para o mundo de hoje, tão necessitado de vossa proteção. Ouvi meu pedido e concedei-me a graça que vos peço com fé e confiança. Como verdadeiro necessitado, rogo-vos que me alcanceis de Cristo, a saúde espiritual e corporal, para mim e meus familiares. Sobretudo peço a vossa ajuda para o problema que me aflige. Coloque agora o seu pedido, o seu clamor, sua intenção para esses dias de novena. E rezemos juntos. Atendei-me, Santa Clara, pela força que tendes junto a Deus e pela fé que me faz buscar vossa proteção. Amém. E vamos então refletir mais um pouquinho desses versinhos bonitos de todos os dias que vão contando para nós a história de Santa Clara. O texto vai passar na tela para você e diz assim. Do pano mais velho usava, do pão mais velho comia, num leito de vides secas e de silícios vestida, em travesseiro de pedra, seu curto sono dormia. Cada vez mais pobre tinha de ser sua vida, entre orações e trabalhos e milagres que fazia a salvar a humanidade dolorida. Mãos no altar, a acender luzes, pés na pedra fria, humilde entre as companheiras, diante do mal destemida, irmã Clara em seu mosteiro, tênue vivia. São Damião é um conventinho fora dos muros de Assis. A igrejinha em ruínas foi restaurada por São Francisco. Aí está o crucifixo bizantino que lhe falaram um dia. Francisco, vai e restaura a minha igreja. Você está vendo aqui agora, estamos colocando para você a igrejinha de São Domingos e o crucifixo que falou com São Francisco. Do qual ele recebeu a missão, que recebeu. Para esse lugar tão querido, que lhe recordava profundamente a própria conversão, é que Francisco conduziu as suas primeiras discípulas. Então, por primeiro, São Francisco teve companheiros homens, que foram se fazendo irmãos religiosos junto com ele. Mas, a partir de Clara, as moças de Assis e da Redondeza se sentem chamadas também. É para lá que São Francisco vai conduzir as mulheres. O conventinho pequeno, pobre e humilde, encantou o coração de Clara, que até então vivia em palácios grandes. E rapidamente se povoou de vozes juvenis, de meninas, de moças, cantando dia e noite os louvores de Deus. Rezemos, irmãos e irmãs, peçamos a igreja, vocações religiosas, meninas e moças, para os conventos, para serem esposas de Cristo, para serem servas do Senhor. Que Santa Clara alcance para a igreja do nosso tempo, essa graça tão importante. Não só os padres são importantes, mas a vida religiosa feminina também. Tem um papel tão bonito para nos fazer crescer na fé e para fazer Jesus Cristo ser encontrado nessa terra. Então, agora, vamos rezar. Nós voltemos mais uma vez a Santa Clara, com confiança e gratidão, rezemos. Ó amável Santa Clara, por teu amor à infância de Jesus, alcança-nos a proteção sobre nossa família. Por teu amor à paixão de Jesus, alcança-nos força e coragem na aprovação. Por teu amor à igreja, alcança-nos a fé, a esperança e a caridade. Por teu amor aos irmãos, alcança-nos a graça que vos pedimos. Por teu amor à oração, alcança-nos o desejo de estar com o Senhor. Por teu amor à pobreza, alcança-nos despreender-nos dos vícios e pecados. Por tua santa morte, alcança-nos também a nós uma vida e morte santas, nas mãos da Virgem Maria. Amém. E rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cairmos em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Esse foi o sétimo dia. Espero de coração que esteja te fazendo bem e que Santa Clara esteja sendo mais conhecida e amada. Não é verdade? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero poder te encontrar amanhã no oitavo dia de nossa novena.